Vamos ver quando vai sair. Tá bom. Você quer abrir? Posso dar um corte já nela? Não, peraí. Precisa chegar mais pro lado. Ela tá gravando. Tem mico, né? É, tem mico? Ah, vai, vai. Precisa chegar mais pro lado? Não, tá bom. Você não tinha que se apresentar. Ah, tá. Já tá gravando, né? Então tá sim, cara. Eu sou Fernando Brito, suprador da Versailles. Eu dou aula aqui também na Graffiti Design em Nova Iguaçu. Tô com o Jonathan aqui. A convite do Wagner. A gente tá abrindo uma caixa que acabou de chegar da Amazon Brasileira. Muita coisa aqui. Muitos quadrinhos. Muita coisa, muito papel. Quadrinhos. Não só quadrinhos. Tem também livros aqui. Vamos ver o que é. Derrubando tudo aqui. Olha, as aventuras inspiradas. A Máscara do Mal. Do Sesi. A Máscara do Mal. É. Isso é legal, né? Mais um quadrinhos europeus aqui. Super bacana o trabalho do Sesi. Que tem editado aí para os fãs, né? Aí tem os incríveis dois da Pixar. A história do filme em quadrinhos. Também é muito legal quem gosta dessa quadrinização, né? Aí dos desenhos, das animações. Piratas do Caribe e a Vingança de Salazar. Ó, a história do filme em quadrinhos também. A Pixel novamente. O último filme da série, da franquia Piratas do Caribe. Aí, olha, esse sim, né? Aí o clássico As Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift, né? Nós falamos aqui um precursor da ficção científica. Um livro incrível, né? Super influente. Teve várias versões para o cinema, série de TV. E aqui é uma ótima edição, né? Da Penguin, né? Pela Companhia das Letras. Que é um projeto bem bacana. Que a Companhia das Letras tem trazido aí as edições da editora inglesa. Olha, esse filme também parece que tá melhor do que o filme. É, parece que tá melhor do que o filme. É dose, né? E aqui, ó. Mas aqui tem vários mangá. Vamos começar com o Naruto, né? Aqui o Naruto Gold 31. Essas edições aqui da Panini. Bem bacana também. Aí nós temos Noragami. Volume aqui 14. Também, olha que legal. As pintas de aquário são bonitas, né? É, são bem bonitas. O trabalho, o desenho bem bonito. Aí falamos um pouco dele aqui. Fullmetal Alchemist, né? Volume 20. Tá? Que é também aí um clássico super importante do mangá. E... Fire Force. E esse daqui, Fire Force. Né? Esse daqui. O mesmo desenhista de Soul Eiter. Soul Eiter. Ah, que legal. Esse aqui eu não conhecia. O personagem tem até os dentinhos do Soul. Olha. Bomba, que tipo de Soul Eiter é esse? Que bacana. E a Panini que tá lançando o Planet Mangá, né? No segmento deles de mangá, com certeza vai ser um sucesso. As almas aqui, só que agora são laranja. É. São foguinhos. São foguinhos. Então é isso. Mais aqui, Sérgio. São mais aqui aquisições para a coleção do Wagner aqui Macedo, que é o dono e realizador aqui da Escola Graffiti Design, que tem uma das maiores coleções que eu já vi de quadrinhos aqui do Brasil. Então, quem é aluno pode aproveitar dessas coleções, poder conhecer, poder consultar. Ele só pede para as próprias editoras, né? É. Só pede para as próprias editoras. Porque realmente é um volume imenso. E o bacana do Wagner é que ele tem de todas as escolas. Seja mangá, escola europeia, escola americana, quadrinhos infantil, quadrinhos de super-herói, quadrinhos adultos. Ele sabe cuidar também. Então, é super cuidadoso. É uma fonte inesgotável. Uma espécie de jibiteca que os alunos podem ter aqui na Escola Graffiti Design em Nova Iguaçu. E ainda tem alunos engraçados e divertidos aqui, como o Jonathan, que desenha muito bem. E ainda sabe fazer viagem. É. Né? Então é isso. Obrigado aí por acompanhar. Tchau. 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 De novo, de novo. De novo.